Bom dia, pessoal! E o endereço de hoje é Brasília. Hoje a gente levantou bem cedo, olha só. A Joaquina tá aqui atrás, a gente dormiu por aqui mesmo, como vocês viram ontem. E aqui, olha o movimento que já tá isso aí, já são sete e meia. O shopping já tá, algumas lojas abertas, a academia abriu cedo, os banheiros aí também funcionando desde cedo. E agora a gente tá tomando um café, a Joaquina vai ficar por aqui, e a gente vai dar um passeio hoje com um amigo que tá chegando aí. E aí, Cris? Bom dia, bom dia! Com o Igor só no zap zap, bom dia! Bom dia! E aí, Cris, o que rolou de café? Tapioca e frutinha, agora tem mamão e banana. Tava com saudade desse cardápio, hein, Cris? Tava, isso, vamos lá! É isso aí, pessoal! Como a gente falou, hoje iremos fazer um tour pro Brasília. E com quem nasceu aqui e com quem conhece. Então tem muita coisa aí pra gente conhecer juntos. Eixinho Norte. Ali é o chamado Eixão, Eixinho de cima, Eixão e Eixinho de baixo. Ali no Eixão, domingo, tem o domingo do lazer. Eixão do lazer. Aí interdita todo o Eixão e as pessoas ficam caminhando, andando de bicicleta, com vários vendedores, do início da Asa Norte até o início da Asa Sul. Pessoal, já estamos aqui, olha só, olha que honra! Estamos com guia! Rodrigão, Rodrigão, já tá na nossa vida já umas quatro vezes, já, né? A gente se encontrou na estrada, vindo de... Brasileia? Brasileia. Depois a gente se encontrou algumas vezes em Rio Branco, já encontramos aqui em Brasília, e reencontramos de novo, e dessa vez a gente ganhou um tour aí, ó. Vamos conhecer Brasília. E nos encontramos em Porto Velho. Ah, em Porto Velho também, né? É, aqui também. Ah, é verdade, cara! Já faz parte do nós pelo mundo. Só que em Porto Velho a gente não tava gravando. É verdade. Não gravamos. É isso aí. E agora, aqui nós estamos na Asa... Norte. Norte, né? Precisamente no Eixinho Norte. Aqui é onde ficam as residências, né? Os condomínios. Aqui sai, são, geralmente, são prédios de seis andares. Só nas 400, que são prédios de três andares. Então é duplo harmonizado. A área... A área residencial da Asa Norte, a maioria são prédios de seis andares. E nas 400, que vai dar 412 até 416, são prédios de três andares. Entendi. Esses prédios é desde a época da construção de Brasília e eles já existem. Ou não? Foram construídos. Foram construídos, né? Com o tempo. A primeira... A parte residencial mais antiga do plano piloto é a Asa Sul. E aí a Asa Norte foi construída... De acordo com a necessidade, né? De acordo com a necessidade. Cheio de bola. Sabe como é que tá o... O chão. É. Apesar de estar assim um pouco congestionado, mas o trânsito aqui, ele funciona, né? Funciona, funciona muito bem. E aqui nós vamos passar aqui o chamado buraco do Tatu, que tem acesso à rodoviária de Brasília. Aqui é o chamado buraco do Tatu, que faz a ligação da Asa Norte pra Asa Sul. Entendi. Por baixo. Por baixo. Ou da Asa Sul pra Asa Norte. Então aqui é a rodoviária de Brasília. E o trânsito passando debaixo dela. Passando debaixo dela. É muito legal esse trânsito de Brasília. Pessoal, agora a gente já está desembarcados e estamos aqui no eixo monumental. Lá na frente a gente passou do lado do Conjunto. Aquele local lá na frente é? Conjunto Nacional que você falou? Não é. Aqui lá é o Conjunto Nacional. E o Conjunto Nacional. Aquele ali ao lado é o Teatro Nacional. Certo. Museu Nacional. Biblioteca Nacional. Tudo pertinho, né? E agora a gente está na Catedral. É isso aí. E os ministérios aqui na frente, lá na frente. Assembleia. E a igreja aqui é no subterrâneo. Esses daqui devem ser os apóstolos. Não sei quem são. São Mateus, São Marcos. Ah, tem nome. Mateus ali. Marcos, Lucas e João. Show de bola. Obra de Oscar Niemeyer. É simples, porém, bonita, né? É. Não é simples, né? A arquitetura é linda. É. Esses vitrais, né? É, os vitrais. Tem a história dos vitrais e a história dos anjos, né? A história dos anjos eu não me lembro, mas tem. Muito bonito. E tem missas normais. Normais. E tem a história daquela cruz ali, que eu acho que foi a primeira cruz de Brasília com a missa. Ah, entendi. Entendeu? Vamos checar. E aqui, se quiser fazer a sua oferta, fique à vontade. Cruz da primeira missa, 3 de maio de 1957, né? E ela foi doada pelo governo do Instituto Federal e transferida para o museu no dia 21 de abril de 1975. Essa data de 1975 é muito bonita. Top. E aí, Igor? Gostou? Tô só tirando foto que gostou. Pessoal, e aí a gente saiu lá da Catedral e a ONG já tá. Já estamos no Lago Sul. Aqui na frente a ponte JK, ou Terceira Ponte. Local incrível. Local que hoje com bastante restaurantes. Bastante clubes aqui próximos. A galera vem aí pescar. Outro é só aproveitar o tempo. E a Cris só de boa. Pessoal, e agora para outra perspectiva. Olha só. E olha a cor dessa água, pessoal. Transparente. Pessoal, usa aí para esportes. E aí, por aí. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. 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 pessoal e agora sim a gente encerra o nosso passeio aqui pelo memorial JK olha que espelho d'água maravilhoso partiu e próximo atrativo e o higo vai experimentar o piquizinho achamos o pequi só que é o arroz com pequi não é galinha com pequi bota dois e como com jeito tá com o jeito senão seu dia acaba e vou experimentar o piquizinho como é que você vai experimentar esse negócio vai lá vai lá agora é na mão meu filho não assim você vai machucar ele deixa para daqui a pouco então desistiu esse rapaz não é pequiseiro não né Cris um piquizinho não né por enquanto não obrigado então tá joia pessoal olha onde a gente já está a gente estava almoçando naquela posição ali e viemos agora aqui conhecer a torre famosa torre de TV abril depois de meio dia aqui a gente tem uma visão de 360 graus de Brasília aqui a entrada do eixo do nosso lado esquerdo Asa Sul lado direito Asa Norte ali o estádio nacional e o antigo Mané Garrincha estamos uma altura aí de 75 metros equivalente a um prédio de 25 andares e aqui agora a gente vê o chafarês e ver o final do eixo monumental né Rodrigo Asa Norte nosso lado esquerdo né e Asa Sul lado direito e lá na frente lá na frente o lago a gente já vê também os arcos da terceira ponte que a gente passou legal a gente vai poder ficar aqui só 10 minutos pessoal mas dá para aproveitar ali embaixo eu amo Brasília estão reforçando replantando aí a grama do Jardim top é uma visão muito bonita a gente passou aqui 2019 tava em manutenção foi reentregue à população 2020 2020 esse importante ponto turístico aqui de Brasília e é o interessante é o o trânsito é tudo fluindo sem sinal sem sem semáforo e ainda tem bastante coisa aí para cima ainda pessoal e aí Cris lindo aqui né a visão que a gente tem vale a pena subir é de graça pessoal se cobra nada para subir a gente sobe de elevador isso não pode esquecer de documento lá é o STF palácio né olha só é da outra vez a gente começou andando lá e foi para lá e começa lá e vem para cá né fazer senão vai dar tempo daqui a pouco vai chamar atenção show de bola pessoal agora a gente tem uma visão do parque da cidade muito grande lá na frente é o pavilhão onde aconteceu a feira a Expo Motorhome incrível incrível esse local você vê sabe que tem que estar ali e ali ó então alguma coisa acontecer preventivamente alguma coisa ó quem tá dentro só sai quem tá dentro só sai essas grades antigamente não tinha nunca teve grade para nada eu me lembro quando eu era adolescente quando eu era adolescente quando eu era adolescente tinha show aqui aí a gente subia ali em cima você acredita nisso? lá lá cúpula ali aí vinha correndo vai 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 é chegar lá em cima hoje é proibido né acabou ninguém passa mais pra mim acabou a passagem subterrânea é por aqui ou mais pra onde? a passagem subterrânea é dali que é o anexo da câmara dos deputados né aí passa por baixo aqui e aqui é o plenário o plenário é aqui né por exemplo esse espelho d'água não tinha se você precisar na internet deve ter acho que uns 10 anos não tinha esse espelho d'água eles criaram isso aí justamente pra impedir e dificultar a invasão eu não tinha esse espelho d'água aí por exemplo um carro com bomba o cara querendo invadir e fazer uma graça tem como ele passar no espelho d'água verdade uma barreira né impossível congresso nacional ficando pra trás pessoal e vamos pro próximo atrativo pessoal e aí a gente saiu direto do congresso pra feirinha do paraguai olha só estamos na maior feira de produtos importados já gostei das castanhas olha a Cris vai comprar hoje seu iPhone 100% original mata mosquito tranquilo isso parece até paraguai mesmo né todo mundo oferecendo tudo mesmo aqui tem de tudo pessoal olha só agora a Cris chegou no lugar dela ai pra que que o Rodrigo foi me trazer aqui olha os capinhos com tanto dois por cento e vinte olha banheira eu acho que o pessoal primeira coisa que vão fazer é ir na banheira eu acho que hoje o iPhone da Cris sai hein nem que seja aqui da feirinha aqui é o primeiro box mas tem mais outro e tem mais outro e tem mais outro são quatro quatro é grande hein a gente entrou pela lateral né a principal seria aqui aqui tem ali tem várias entradas mais uma que eu não sabia que tinha em Brasília pessoal já fizemos a nossa visita aqui ao shopping dos importados fizemos a nossa comprinha levando aqui um fone de ouvido para edição de vídeos e agora vamos ver o que que nos resta né o dia inteiro andando por Brasília e a Cris agora vai comprar uma castanhazinha a Cris já fez as comprinhas já comprou comprou o que Cris? comprei sementes você vai plantar agora Cris? não, está dando sementes você não comprou sementes Cris você comprou castanhas castanhas sementes não, sementes Cris depois que você transforma ela beneficia ela vira castanha não é mais sementes e o Igor vai experimentar agora? uma cajuína uma cajuína será que essa é a verdadeira cajuína lá do Piauí? vamos ver se é? e da onde que ela é ele, Igor? então não é a verdadeira cajuína do Piauí no Ceará também tem uma cajuína muito boa eu não vi não, a gente tomou várias cajuína do Ceará mas a verdadeira é do Piauí não, eu vou só experimentar o Igor vai experimentar aqui e aí Cris? boa o Igor vai experimentar aqui eu vou fazer... eu vou fazer... eu vou fazer... eu vou fazer... e aí não, eu vou fazer uh olha Tchau. 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 Pessoal, chegamos na Joaquina e ela quando viu nós aqui, olha só o olhinho dela. Olha só o olhinho da Joaquina, choveu bastante, lá onde a gente estava não, estava chovendo. Rodrigo, obrigado pelo tour. Até a próxima. Faltou algumas coisas, mas a gente volta outro dia, né? Isso, até a próxima semana. A próxima semana eu não sei não, hein? Então até amanhã. É, pode ser até amanhã, né? Até amanhã. É isso aí. Gostou do tour, Cris? Foi maravilhoso. E aí, Igor? Muito bom. Valeu pela despedida? Valeu. Foi com chave de ouro, né? Foi. Brasília me surpreendeu. Ah, garoto, hein? O Igor falou que já está pensando em vir morar em Brasília, pessoal. É isso aí. 게 aí, sabe, oi? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.